GENEROSIDADE Generosidade é uma virtude que nem todo ser humano tem. Para ser generoso, basta ter um coração puro, ou seja, saber doar amor e carinho. Mas será que o espírito de generosidade abunda entre os luandenses? No Dia Mundial da Generosidade, que hoje se assinala, a nossa equipa de reportagem saiu à rua e ouviu cidadãos sobre as vantagens de ser generoso. Muito pouco sei a respeito do Dia Mundial da Generosidade, mas a respeito do conceito da generosidade não deixa de ser um gesto solidário em que nós compartilhamos com um ser que esteja em necessidade. Eu, por acaso, sobre o Dia Mundial da Generosidade, posso referir isso como aqueles bons gestos que as pessoas têm feito uns para com os outros. Já pratiquei, muitas das vezes tenho me encontrado com algumas pessoas, que às vezes algum jovem está saindo da escola, às vezes não tem dinheiro de táxi, peça-me um cem, ou normalmente tem dado. Já cheguei a doar, principalmente coisas assim de móvel, às vezes são coisas que às vezes quero trocar, mas ainda que esteja em boas condições de vejo de detalhe, há sempre alguém que precisa. Então fica muito mais em conta a gente doar isso em alguém do que de estar fora. E já recebeu alguma coisa? Já, já recebi alguma coisa. Eu me sinto uma pessoa feliz de ter ajudado alguém que está precisando, porque isso agora é ele, amanhã pode ser eu. Já praticou algum ato de generosidade? Já, estou sempre a ajudar o próximo. Eu posso ter uma determinada coisa, que eu acho que é só para mim. Tipo, eu sei que se eu lhe dar, vou ficar aflito, mas eu prefiro lhe entregar e eu ficar assim. Já chegou a doar a alguém algo de que nunca quis se desfazer? Já. Já recebeu também algum ato de generosidade? Eu acho que já recebi sim, né? Esse ato na minha vida tem como algo como me marca. Mas afinal, como se avalia uma pessoa generosa? A pessoa pode ser considerada generosa quando ela sai de si para ir em conta do outro. Não quando ela procura o que está sobrando dela, mas aquilo que ela tem, que pode compartilhar com o outro que precisa, que não tem. Irmã Daniela, quais são os sinais de generosidade? Sinais de generosidade de uma pessoa? Primeiro, desprendimento total. Depois, o desejo de ir em socorro dos mais necessitados e a ação. A ação própria mesmo de ir ao encontro dos necessitados e fazer alguma coisa por eles. A generosidade é um ato nobre e tem grande simbolismo. Nesse Dia Mundial da Solidariedade, conselhos é que não faltam, no sentido do reforço da solidariedade, da generosidade e do amor. Eu só espero que a coisa melhore para o pobre, para o necessitado. Mesmo aquele que tem trabalho, às vezes ganha o que não é suficiente para a sua família. Então, vê se a sociedade em si entra em si e vá ao encontro das pessoas mais necessitadas. Olha, a minha esperança é que tudo melhore. Eu já vejo sinais de melhora, de interesse pelo pobre. O que eu quero é que a sociedade toda... Eu já vejo sinais de melhora, de interesse pelo pobre.